Se gostas de fotografia analógica e queres andar leve, estas são as pointed shoots para ti. Qualquer uma destas máquinas aqui são máquinas mais documentais, máquinas tipo para reivindicar certos momentos de voz e coisas assim, menos a maneira como eu olho para elas. Com qualquer uma delas dá para trabalhar, mas são automáticas, por isso tenham cuidado e vão com calma. Cónica Pop, este flash sting e essas coisas, é muito fixe para festas, para brincar com os amigos, é muito baratinha, por aí por 70€ vocês conseguem arranjar uma destas, é só meter o rolo, puxar, disparar, puxar, disparar, maravilha, então por aqui está feito. Olimps AFU, a exposição dela é brutal, tem self timer, se apanharem em boas condições a lente é brutal. Tem foco, tem lock focus, tem weather shield, eu não sei o que é que esta máquina não tem, e o flash tem um power brutal, tem uma lente 35mm 2.8, esqueçam de comprar as Olympus Bijoux, que custam tipo 300€, partem-se todas, variam-se todas, e vocês depois têm que comprar uma nova, porque esta aqui, build like a tank, não vos vai falhar nunca. E vocês conseguem encontrar isto entre 90 a 150€ no LX. Uma máquina que eu acho simplesmente lindíssima, acabei por comprar a 80€, arranjei-a por um preço muito fixe, precisarem de um contacto para arranjar as vossas analógicas, e eu tenho um contacto muito fixe, e o Zé Luiz é impecável, esta máquina tem o flash 5 também, à semelhança de todas as analógicas compactas que eu tenho. É a rangefinder com umas lecas, e foi isso que me fez comprar direto esta máquina. Depois de saber que a Contax T2 estava tão cara, optei por ver as a direita de câmeras da Contax, e deparei-me com a TVS, ela tem uma 28.56, aqui, um zoomzinho. Tem foco manual, acaba por ser a minha pointer chute favorita, pela maneira como cabe no bolso do casaco, a portabilidade dela, o lookzinho dela, e build like a tank também. Agora já sabes como é que eu fotografo os meus rolos. Antes era com estas, começaram a ficar nas prateleiras, estas começaram a andar nos bolsos. Eu sei a fotografar muito mais. E é esse o segredo da fotografia. Não tem que ser uma coisa complicada, tem que ser uma coisa que vocês se divirtam. Bons rolos para vocês, gente! PEACE!